Guimarães recebe no próximo domingo a sétima edição da Corrida dos Conquistadores. O evento é já uma referência nacional e internacional nas provas congéneres que fazem parte do calendário das meias maratonas do património mundial. Vai ser um dia fantástico, uma feira medieval vai transportar em si um sinal claro para Portugal e fora de Portugal, obviamente, vai mostrar aquilo, este cenário fantástico, vai mostrar uma feira medieval única e vai mostrar um património histórico secado pela Unesco em 2001, que todos conhecem, ou quase todos conhecem, e que Guimarães e Guimarães têm demonstrado que serem capazes de acolher grandes eventos. É uma cidade dinâmica, com uma vitalidade absolutamente notável e com uma identidade do seu património um dos maiores e mais fabulosos patrimónios mundiais da Unesco, que continuam a fazer desta cidade uma das grandes, mais-valias turísticas do nosso país. E é neste território, antes de partirmos para Viseu, para Coimbra, para Évola e para Portimão, é nesta cidade maravilhosa que vamos continuar a afirmar esta meia maratona reconhecida como Corrida dos Conquistadores. Ricardo Costa destacou a integração desta prova, à semelhança dos últimos anos, no cenário da Feira Afonsina, realçando que é uma feira medieval com um cenário único, irrepetível e singular, complementando desta forma o entusiasmo e o interesse que tem sido revelado pelos participantes desta meia maratona. Se estas pedras da calçada falassem, eu diria que qualquer português gostava de passar o dia inteiro ouvir estas pedras da calçada a falar, deste tempo de história que tínhamos por contar a todos e a cada um dos portugueses. E, portanto, não sei se é a melhor feira medieval do país ou da Europa, obviamente que eu digo que é porque estou em Guimarães, mas a certeza que o cenário e a história que incorpora em si é único, é singular e é completamente irrepetível. E, portanto, eu isto tenho a certeza absoluta. Sobre a meia maratona, o Paulo Costa já disse tudo. E quem não quer vir fazer a meia maratona de Guimarães? Mas, de momento, toda a gente quer vir fazer a meia maratona de Guimarães, porque é uma meia maratona que é emblemática por ela toda. A medalha cada vez está mais bonita. Todos querem ficar com a medalha, mas não nos podemos esquecer dos meninos do Rio Leite. Penso que neste momento temos de nos focar muito nisso. Estar aqui ao lado deste grande castelo, que foi aqui que eu comecei a dar as minhas primeiras passadas, que eu comecei a ganhar as minhas primeiras corridas, é motivo de grande orgulho e de grande satisfação. Agradecer ao Paulo o facto de me convidar para eu ser embaixadora durante este ano, desde o circuito dos Anas do Andas, porque é um orgulho, é uma satisfação. Eu fui das melhores do mundo, eu estive sempre com os melhores e, portanto, quero continuar a estar com os melhores. O Ricardo, a Dulce e o Manel são três pessoas que... não há palavras, nem posso escrever. Tem estado connosco desde a primeira hora, tem estado connosco desde que nós também pegámos no telefone e fazemos uma ação promocional, estão sempre com uma dedicação enorme e são três pessoas que nós, com a instituição, não oficialmente, mas oficiosamente, são três grandes embaixadores da nossa instituição também, pela sua dedicação e por todo o empenho que tem tido para connosco e com os nossos jovens. As inscrições ainda estão em aberto para as provas da meia-maratona, mini-maratona e caminhada, com uma das partidas mais emblemáticas de sempre, onde surge o castelo de Guimarães como pano de fundo.